Você provavelmente já deve ter se perguntado, como é que essa criadora tem tantas ideias assim? Qual é o segredo para tanta criatividade? Eu sou o Douglas Rodrigues, ou mais conhecido como Doug, gerente de parcerias aqui do YouTube, e hoje eu estou aqui para contar para vocês um pouco mais sobre esse segredo, que é uma simples palavra, referências. Isso porque quem tem referência tem tudo. Observar o que outros criadores fazem, como que eles criam o seu conteúdo, como eles falam com a sua audiência, as técnicas que eles usam na edição e no roteiro, tudo isso é muito importante e são referências relevantes que todo criador de conteúdo profissional utiliza no seu dia a dia. Mas mais do que isso, a busca por referências também ajuda a gente a entender o que não fazer, porque alguém com certeza já tentou fazer algumas das ideias que você já teve e viu que deu errado. Desse jeito, você consegue, através das referências, economizar um pouco mais de tempo e esforço para não executar algo que alguém já percebeu que não é a melhor das ideias. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, como buscar encontrar referências que possam agregar no seu futuro trabalho como criador de conteúdo. O primeiro passo, antes da gente começar a buscar por referências, é a gente encontrar o nosso diferencial como criador. Aquilo que vai te tornar um pouco mais especial e diferente do que todos os outros criadores que existem por aí. Por exemplo, como é que vai ser a sua edição? Ela vai ser uma edição mais acelerada? Vai ser algo que tem um ritmo mais frenético ali dentro do vídeo? Ou vai ser algo mais calmo, mais tranquilo? Como é que vai ser o tom do seu vídeo? Você vai querer trazer mais humor? Vai ser um conteúdo mais informativo? Ou algo que vai gerar um debate? Todas essas escolhas vão te ajudar a definir melhor como é que vai ser a sua característica como criador, o seu diferencial. Tendo definido esse seu diferencial, a busca por referências vai ficar muito mais simples. Porque daí você vai saber aonde você quer chegar, então você vai conseguir identificar quais referências vão ser mais válidas ou não pra você. E pra encontrar esse diferencial, é importante entender algumas coisas. Por exemplo, o que te anima? O que você gosta de fazer? O que você gostaria de compartilhar com as pessoas, com a sua audiência? Você quer fazer um conteúdo muito focado, só em gameplays, por exemplo? Ou você é uma pessoa que curte pra caramba e esportes, de analisar os vídeos, de analisar os times e a performance deles? Você quer que as pessoas se divirtam? Ou que elas se informem? Ou que exista algum debate a partir do conteúdo que você tá criando? Todas essas perguntas, que são muito pessoais, vão te ajudar a definir qual que é o seu diferencial como criador de conteúdo. Agora que você já definiu o que te torna um criador único, o que te torna especial e diferente de todos os outros criadores, você tem todas as bases suficientes pra começar a procurar por referências que são relevantes pra você. E o melhor jeito pra fazer isso, é buscando por criadores que possuem características similares àquelas que a gente definiu com aquelas perguntas anteriores. Você pode começar por criadores que você já tá familiarizado, aqueles que você já acompanha o conteúdo, você já consome, e que você entende que possui algumas dessas suas características principais. Eu digo algumas, porque nem todo criador precisa ser referência pra você pra tudo. Não existe ninguém que é perfeito em todos os pontos. Você vai encontrar referências diferentes para características diferentes que você está buscando. Por exemplo, vai ter um certo criador que ele vai ter um cenário muito legal que você considera aquilo como uma referência. Um outro, ele pode ter uma edição que você acha que faz muito sentido pro tipo de conteúdo que você quer trazer. Ou ainda, por exemplo, você pode ter um criador que tem uma narrativa, um tipo de conteúdo, um assunto que ele aborda, que é exatamente o que você quer atingir com o seu conteúdo. Depois de investigar os criadores que você já conhece, você pode, aos poucos, começar a expandir seu leque de opções, buscando, por exemplo, criadores que esses que você está mais familiarizado, observando quem esse criador segue, ou então outros criadores que são similares, ou que a audiência também procura e também consome, ou até mesmo o que as plataformas dos seus algoritmos recomendam como similares na hora que você está pesquisando sobre esses criadores. Outras referências também podem ser em outras mídias. O que eu quero dizer com outras mídias? Significa que você pode procurar por outras referências, referências não somente no mundo digital. Você pode, por exemplo, para o cinema, para o teatro, quadrinhos, e assim vai. As referências não precisam ser exatamente no mesmo formato no qual você quer produzir seu conteúdo. Especificamente, quando você for analisar o conteúdo de outros criadores, não basta somente consumir aquele conteúdo, assistir um vídeo, ler uma postagem, sem ter em mente algumas perguntas que podem facilitar você entender como aquilo pode ser uma referência. Por exemplo, como ele aborda o assunto que ele está falando? Como ele se comunica com a audiência? Se existe alguma técnica específica de edição que ele está fazendo? Tem alguma coisa que esse criador em específico faz que chama muito a sua atenção? Em quais plataformas ele posta mais? Ele fala de muitos assuntos ou é um criador focado num tema específico? Ele grava seus conteúdos sozinho ou grava com outros criadores? O típico collab que a gente tanto vê nas plataformas? Todas essas perguntas vão te ajudar a entender melhor o que você está buscando e também te dar mais clareza sobre quais referências vão ser mais relevantes para você. Além de analisar o criador de conteúdo, é importante você também analisar a comunidade ao redor dele. Por exemplo, é uma galera que é muito mais jovem, é um público mais velho, é um pessoal que engaja bastante com o conteúdo ou é alguém que mais só assiste ali o vídeo e não interage tanto assim? Tudo isso é muito importante você entender porque além de ser uma referência para você, essa é uma audiência que potencialmente pode ser a sua audiência no futuro. E para você que já é criador de conteúdo e tem uma audiência, a sua comunidade também é uma baita referência para você. Fale com eles, pergunte o que eles estão consumindo, quais são as tendências que eles estão acompanhando, que eles gostariam de ver dentro do seu conteúdo. É uma referência muito importante para você porque é diretamente com quem você já vai falar. Uma outra dica bem interessante é que também existem ferramentas adicionais para te ajudar com referências. Por exemplo, existe o Google Trends que é uma ferramenta do Google que mostra o que as pessoas estão buscando na internet que pode ser muito útil para você. Você pode entender ali que tipo de jogo as pessoas estão buscando mais, comparar quais são os principais títulos que estão sendo lançados, entender que outros assuntos as pessoas também buscam com eles, entender que outros assuntos eles estão buscando em conjunto com esses jogos que estão sendo lançados. Um outro exemplo legal para vocês é olhar o em alta do YouTube, porque lá a gente vai conseguir o que está de maior tendência dentro da plataforma, o que as pessoas estão consumindo mais e dá até para a gente segmentar em algumas verticais. Por exemplo, daria para você olhar o em alta em game e entender dos assuntos de game o que está em tendência naquele momento. Ser original e criativo o tempo todo, do nada, é um desafio imenso. Por isso que as referências são muito importantes. Muito mais do que a gente só copiar, a gente usa as referências principalmente para construir algo a partir de uma base muito mais sólida. Desse jeito, você consegue evoluir no seu conteúdo com menos esforço, muito mais rápido, conseguindo entregar um resultado melhor no final. E com isso, depois de tantas referências assim, quem sabe, com muito esforço e dedicação, você também não se torna uma referência. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!